Olá, nós voltamos ao vivo a programação para divulgação dos dados da balança comercial 2015 no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Vamos acompanhar. Com o nosso primeiro slide que mostra os resultados de dezembro de 2015. Em dezembro de 2015, nós tivemos exportações de US$ 16,8 bilhões, média diária de R$ 762,9 milhões, o que representa uma redução de 4% pela média diária em relação a dezembro de 2014. No lado das importações, US$ 10,5 bilhões em valor, média diária de R$ 479,2 milhões, o que representa uma redução de 38,7% pela média diária em relação a dezembro de 2014. Corrente de comércio de US$ 27,3 bilhões e, finalmente, o saldo comercial de US$ 6,2 bilhões, superávit de US$ 6,2 bilhões em dezembro, o que representa o maior saldo, o maior superávit da história em todos os meses, não só para os meses de dezembro, mas para todos os meses. O resultado de dezembro reflete bem o que foi 2015. No lado das exportações, embora em queda, nós temos uma tendência de recuperação e nós temos, de fato, a menor queda mensal desde agosto de 2014, o que mostra claramente essa tendência de recuperação, e no lado das importações, uma tendência de queda crescente. Por favor, a pergunta. Desculpe interromper, secretário, só uma dúvida se a exportação dessa plataforma foi ficta ou foi exportada mesmo? Só para a gente entender. Obrigado. Foi uma exportação de plataforma, como todas as anteriores, mediante pagamento em dólar, transferência entre pessoas jurídicas de diferentes países e, portanto, classificada como uma exportação. Do ponto de vista de classificação dessa operação, ela é uma exportação ficta, baseada na lei, isso, de 1998, como algumas vezes nós já conversamos aqui. Isso, isso, é aquele mesmo caso. No ano foram três? Três. Três. No ano passado, duas. E no ano retrasado, que nós tivemos aquele ano atípico com um número muito grande, se não me engano, foram sete plataformas do ano de 2013. Oi? Temos, temos a tabela. Se vocês precisarem de qualquer dado sobre isso, nós compartilhamos também. Eu só pedi o raciocínio do senhor quando o senhor fala de recuperação nas exportações e sobre a importação quando o senhor deu o dado em dezembro. Só para repetir que eu queria mandar isso, por favor. Muito bem. Então, nós consideramos que o mês de dezembro reflete bem o que foi todo o ano de 2015. Isso porque, nas exportações, embora nós tenhamos registrado uma queda, há claramente uma tendência de recuperação. Um fato concreto que mostra isso é que se trata da menor queda mensal desde agosto de 2014. Depois, naquele gráfico tradicional de comportamento mensal, nós vamos ver isso com mais clareza. E, no lado das importações, a tendência de queda crescente também demonstrada. Foi uma queda mais alta que nos meses anteriores. É uma tendência de queda crescente nas importações. Vamos passar para o resultado do ano consolidado no próximo slide. Resultado de janeiro, então, a dezembro de 2015, exportações de US$ 191,1 bilhões, o que representa uma redução de 14,1% sobre o ano de 2014, ano fechado. No lado das importações, US$ 171,5 bilhões, o que representa uma redução de 24,3% em relação ao ano fechado de 2014. Corrente de comércio, US$ 362,6 bilhões, uma cifra 19,2% menor que o ano de 2014. E, por fim, um superávit comercial de US$ 19,7 bilhões. Alguns comentários, em primeiro lugar, no próximo slide, eu vou explicar melhor a diferença do comportamento, da diferença de comportamento entre exportações e importações. E eu gostaria de enfatizar o superávit expressivo que contribui, neste ano, sem dúvida alguma, para a melhora das contas externas do país. A balança comercial é responsável, neste momento, por mais da metade da redução do déficit em transações correntes do Brasil. E isso é com o dado fechado apenas até novembro. Logo, logo, nós teremos o dado fechado das contas nacionais. E a tendência de participação positiva da balança é de ser ainda mais relevante, uma vez que nós tivemos um mês muito expressivo, como eu já compartilhei com vocês, tendo registrado o maior superávit comercial para todos os meses da história. Mais da metade da redução do déficit de transações correntes. A balança comercial faz parte da conta de transações correntes, junto com serviços, enfim. Podemos seguir, por favor. Diga a nossa. Um par de perguntas. Primeiro, ou seja, essa recuperação do superávit, essa recuperação do terreno positivo agora que estamos vendo, se deve mais realmente a uma caída brutal das importações, que mais por ajuda ou por uma melhora das exportações? E, segundo, quando você fala que as exportações este ano vão melhorar, isso se deve porque a demanda local está tão deprimida, que as indústrias vão ter que exportar mais lá fora. Essa expectativa, também o câmbio. E, segundo, o número de 19,7 bi, saldo comercial, é o maior desde que ano? Desculpa. O saldo comercial é o maior desde 2012. Desde 2011. Desde 2011. E eu pretendo responder as suas... Vocês recebem o material antes, eu morro. E eu pretendo responder as suas perguntas nos próximos slides. Eu acho que isso vai mostrar com clareza, a começar por este primeiro, que mostra exatamente o comportamento no lado das exportações e no lado das importações. Perceba que, no lado das exportações, nós tivemos uma queda do índice de preços da pauta de exportações brasileira de 21,9%. Do lado das quantidades, do quântum, do volume exportado, nós tivemos um aumento de 10,1%. Portanto, o que aconteceu no lado das exportações é que o aumento de volume de exportações brasileiras em 2015 foi mitigado pela queda dos preços. Eu vou passar mais detalhes para vocês à frente. Veja que esse é um comportamento diferente em relação às importações. No lado das importações, nós tivemos queda tanto de preços quanto de volume. Obviamente, a queda de preço foi um fenômeno internacional, quer dizer, muito em função da queda dos preços de commodities, mas também produtos manufaturados representaram, registraram queda de preço. E, do lado da queda de quântum, de volume das importações, nós temos, obviamente, a redução da atividade econômica no Brasil como principal explicação. Então, eu acho que isso começa a desenhar bem o que foram as exportações e as importações brasileiras no ano. E, na sequência, eu começo a falar também sobre o cenário para 2016. Vamos abrir isso um pouquinho mais, olhando a evolução do volume total exportado pelo Brasil nesse próximo slide. Vocês verão que 2015 apresentou o maior volume exportado da história do comércio exterior brasileiro. E não só o maior volume exportado, mas a taxa de crescimento de 10% também foi bastante superior à taxa que normalmente ocorre no crescimento de quântum exportado. Nós perdemos apenas para os anos de 2001, 2004 e 2010. Portanto, o ano se destaca como um ano de forte crescimento de quantidades exportadas, forte taxa de crescimento dessas exportações. E, olhando para as mercadorias que mais contribuíram para esse crescimento de volume, nós temos o minério de ferro, nós temos o petróleo, a soja, o milho, os manufaturados de ferro e aço, semi-manufaturados, melhor dizendo, de ferro e aço, e a celulose. Além desses produtos, nós temos também um destaque muito importante no aumento de número de unidades vendidas de veículos. Nós tivemos 43 mil unidades de veículos exportados, um crescimento absoluto de 43 mil unidades de veículos, o que representa 11,8% em relação a 2014. E esse crescimento ocorreu não só em relação a veículos, mas também a aeronaves, quando nós tivemos um aumento de 16% das nossas aeronaves exportadas. Portanto, isso ilustra muito bem e com detalhes o crescimento de quântum das exportações brasileiras. Mas, se no slide seguinte nós formos avaliar o crescimento, que o crescimento de quântum foi justamente mitigado pelo efeito preço, que atingiu os principais produtos da pauta de exportações do Brasil. Então, nós sempre mostramos esse slide com os três principais produtos da pauta. O complexo soja, agrupamos todo o complexo, não só a soja em grãos, mas todo o complexo, óleo e o farelo também, petróleo e derivados e o minério de ferro. Nesses três produtos, nesses três grupos de produtos, mesmo com grandes aumentos de quantidades exportadas, a redução dos preços causou um impacto negativo na receita de exportação. A queda de exportações brasileiras nesses três produtos representa praticamente 70% da queda total das exportações brasileiras no ano de 2015. Isso mesmo com um expressivo aumento de quantidades exportadas. Apenas para dar alguns exemplos. No minério de ferro, nós temos uma queda de preço de 48,7% no ano de 2015. E temos hoje o menor preço desde 2006. No complexo soja, nós temos uma queda de 2006. No complexo soja, nós temos uma queda de 24% no preço. E temos hoje o menor preço desde 2007. E, em petróleo e derivados, uma queda de 48,5% no preço. O que representa... Hoje nós temos o menor preço desde 2005. Nós sempre fazemos esses exercícios, esse tipo de exercício, para que vocês possam ver com clareza o impacto da redução, da queda dos preços de commodities na nossa balança comercial. Se nós estivéssemos exportando as quantidades de 2015 a preços de 2014, a preços do ano passado, e eu nem estou recuando para preços recordes de commodities registrados nos anos de 2011 e 2012, apenas com os preços de 2014, nós teríamos uma receita adicional de exportações de 37 bilhões de dólares. Apenas nesses três grupos de produto. Então, vejam o impacto efetivo minério, complexo soja, petróleo e derivados. Então, se nós estivéssemos exportando as quantidades, exportássemos as quantidades deste ano de 2015 a preços médios de 2014, do ano passado, nós teríamos uma receita adicional de exportações de 37 bilhões de dólares. Apenas aos três produtos. Nós, obviamente, não temos como calcular para toda a pauta, isso seria um exercício de complexidade extrema. Mas esses três são os principais produtos da pauta, o que demonstra, obviamente, esse impacto forte da queda de preços. O ministro tinha falado 30 bi há duas semanas, mudou tanto assim? Bom, o último dado que nós tínhamos apresentado, o ministro havia falado, se não me engano, aqui, no balanço do ano, foi 34 bilhões de dólares. Aqui nessa sala, no dia 22 de dezembro. E agora, com já o resultado consolidado do ano, e esse mês que foi muito expressivo de dezembro, o número final do ano, receita adicional de 37 bilhões de dólares. Depois nós podemos compartilhar com vocês os cálculos por grupo de produto, enfim, se houver, obviamente, interesse. Então, vamos passar para frente e ilustrar aqui com mais detalhes ainda a questão dos preços e quantidades e o resultado final, que é o valor exportado para cada produto, para cada grupo de produto. Então, nesse quadro que mostra vários produtos diferentes, nós temos para quase todos os produtos, na verdade, essa realidade que eu compartilhei. A queda de preço explica a queda de exportações, porque nós tivemos aumento de quantidade, mas, no final das contas, tivemos uma queda de valores exportados. Mas aqui eu tenho alguns destaques a fazer. No caso da celulose dos aviões e dos automóveis de passageiros, vocês poderão ver que houve uma queda de preços para todos esses grupos, para todos esses produtos, celulose, aviões e automóveis de passageiros, mas, mesmo com a queda de preço, nós tivemos aumento dos valores exportados ao final do ano. Então, a realidade que explica o comportamento da maioria da pauta, a maioria dos produtos relevantes da pauta de exportações brasileira, não se aplica a alguns produtos. E os destaques são celulose, aviões e automóveis, que, ainda que em que pesem as quedas de preços, registraram aumento de valor exportado. E aí, obviamente, mais dados para vocês nesse quadro. O senhor tinha mencionado 48,5% na queda de preço do petróleo e, nessa tabela, está dizendo 49,3%. Isso. É porque aqui é o petróleo em bruto e lá é petróleo e derivados. Lá eu grupei por grupo de produtos. Como eu fiz para a soja, nós fizemos também para o petróleo e derivados. Está bem? O senhor disse que vocês esperam uma recuperação das exportações, que em dezembro já reflete isso. Mas, para esse ano, 2016, as commodities devem continuar com o preço caindo. Como é que vai acontecer essa recuperação? Eu peço licença para responder isso com mais detalhes na frente quando a gente falar um pouquinho do cenário 2016. Mas eu vou abordar exatamente esse ponto e há uma diferença que você já matou entre o comportamento dos produtos manufaturados e dos produtos básicos. Mas nós vamos chegar lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Eu gostaria de mostrar para vocês agora os produtos com recorde em volume exportado. Aí está um quadro mais amplo, mas eu quero destacar o minério, a soja, o petróleo, o milho e a carne de frango. Mais uma vez, em todos esses casos, nós tivemos queda de preço que mitigou o resultado final em termos de valor exportado. Mas isso não tira o mérito do aumento de volume exportado em todos esses produtos que registraram recordes históricos de exportações brasileiras. Mas talvez o grande destaque fique por conta justamente da celulose, que registrou recorde não apenas em volume, mas também em valor. Então, vejam bem. A celulose já havia feito o destaque do comportamento diferente, mas no caso desse produto específico, nós temos um recorde histórico em volume e em valor. No próximo slide, nós destacamos alguns produtos com recorde em valor, apenas em valor. A celulose aparece mais uma vez, óbvio, eu já mencionei. Também é o caso dos óxidos e hidróxidos de alumínio. Esse produto também teve recorde em volume e em valor. E, além disso, recordes apenas em valor. Eu queria destacar tubos flexíveis, papel, cerveja e vidros. Vamos seguir mais um pouquinho e dar uma olhada no nosso tradicional slide sobre a conta petróleo. E aqui, eu quero destacar, em primeiro lugar, de acordo com as nossas previsões feitas no início do ano de 2015, que nós tivemos um aumento expressivo da produção de petróleo no país. O número final que nós temos é de 9,6% de aumento de produção. E isso redundou no aumento de exportações na casa de 43,7% em volume. Mais uma vez, é necessário lembrar que a queda de preços fez com que houvesse uma queda final no valor de exportação. Mas aqui, eu gostaria de destacar a redução expressiva do déficit da conta petróleo nos últimos anos. Em 2013, e muitos estavam aqui, nós registramos um déficit de cerca de 20 bilhões de dólares na conta petróleo. Em 2014, 17 bilhões de déficit. E, neste ano, nós fechamos com 5,7 bilhões de dólares de déficit na conta petróleo, o que retorna para níveis dos anos de 2011 e 2012. Na produção de petróleo, 9,6% e na exportação em volume, 43,7%. O mesmo raciocínio dos preços se aplica, obviamente, aqui, talvez principalmente aqui. 43,7% exportações em volume. E aí, o resultado disso é a redução expressiva do déficit como um todo da conta petróleo, que, neste ano, então, atingiu 5,7 bilhões de dólares. Temos mais uma pergunta. Vamos pela ordem aqui. Sobre o impacto dessa conta petróleo. Tudo bem, está exportando, a quantidade exportada está ótima, acredito, bastante. Mas 11,2 bilhões de reversão é quase metade da reversão de um ano para o outro. Não é muito. Quer dizer, melhorou mais metade por conta do efeito estatístico da conta petróleo. Não é por causa... Petróleo e derivados, obviamente, são produtos importantes para a pauta de exportações e importações brasileiras. Portanto, como nos últimos anos nós falamos muito da conta petróleo para explicar parcialmente o déficit comercial que chegamos a registrar em 2014, obviamente, esses produtos têm uma importância fundamental para também explicar a melhora do comportamento da balança comercial como um todo. É muito importante registrar que o Brasil, obviamente, continua como um importador líquido de petróleo e a redução de preços joga dos dois lados. Se nós exportamos mais em quantidade, mais menos em valor, obviamente, nós importamos também muito menos em valor. E é essa matemática que faz com que haja, no final das contas, a redução expressiva da conta petróleo, do déficit da conta petróleo. Mas, sim, é um produto importante, é um produto relevante e tem o seu peso na nossa pauta comercial. Não sei se o Erlon quer agregar alguma informação sobre petróleo. É que teve essa redução importante esse ano do déficit, mas também ele subiu significativamente em 2013 e 2014. Passou de 5,4 bi em 2012 para 20 bi em 2013. E agora ele reduz novamente. Talvez volta aos anos, aos níveis normais, digamos, aos níveis de 2011, 2012. Quer dizer, na verdade, o que nós tivemos, sem dúvida alguma, em 2013 foi totalmente atípico, 20 bilhões de dólares, e nós dissemos isso. Isso foi resultado de uma queda de produção de petróleo no país, o que afetou as exportações, fez com que fosse necessário. O aumento também reduziu as exportações e fez com que fosse necessário o aumento de importações. E agora, com o aumento de produção, o que é uma tendência, é nós teremos mais exportações e menos importações, trazendo sempre essa conta para patamares mais baixos e não muito elevados, como nós registramos de forma atípica em 2013 e 2014. Sim, é o que todas as projeções indicam. Claro, quais números exatamente? Os da conta petróleo nos últimos anos. Ah, sim. Bom, eu vou falar só o déficit da conta petróleo, depois nós mandamos os detalhes. Déficit da conta petróleo em 2013, 20 bilhões. Em 2014, 17 bilhões. E, neste ano, no ano passado, na verdade, 2015, 5,7 bilhões. 5 bilhões é um número que se aproxima muito do déficit registrado nos anos de 2011 e 2012. Em ambos esses anos, o déficit ficou na casa dos 5 bilhões. Então, nós retornamos aos patamares normais, digamos, de déficit na conta petróleo. Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico de exportações e importações, comportamento mensal. Aqui, algo que o Erlon já vem destacando ao longo dos últimos meses. O efeito preço, que nós tanto falamos, foi menos relevante no último trimestre. A grande queda dos preços se deu no começo do ano, o que fez com que as curvas de 2014 e de 2015 se aproximassem. Ou seja, nós temos uma tendência de recuperação das exportações seguindo as curvas do ano de 2014. Então, esse gráfico, mais uma vez, reforça a nossa expectativa de melhora das exportações brasileiras para o próximo ano. Mas isso nós vamos falar com mais detalhes à frente. No lado das importações, também fica muito claro, se vocês reparam, a partir de julho, em especial, a tendência de redução das importações, especialmente a partir do segundo semestre, muito acentuada a partir do mês de outubro. Vamos seguir mais um pouquinho e olhar as exportações brasileiras por fator agregado. Aqui, eu gostaria de destacar, os números estão todos aí. Nós tivemos a queda em todos os grupos de produtos, mas, apesar da queda em valor, nós tivemos aumento de quântum em todas as categorias também. Isso é o que eu gostaria de ressaltar. Aquele aumento, a que eu já me referi algumas vezes, de quântum exportado, ocorreu em relação a todas as categorias de produtos básicos, industrializados, semi, manuf e operações especiais. Aqui, registramos uma queda maior nos produtos básicos, o que é óbvio, uma vez que estes produtos foram os que sofreram o maior impacto dos preços, da redução dos preços das commodities, o que fez com que houvesse um aumento na participação dos industrializados. E esse também é um dado importante a ser destacado. No ano passado, os industrializados participaram com 48,5% da pauta de exportações brasileiras, do total de exportações brasileiras. E, no ano de 2015, a participação dos industrializados subiu para 51,9%, 52%. Vamos lá, em 2014, 48,5% e este número subiu, essa participação subiu para 52%, arredondando em 2015. E eu gostaria de destacar ainda sobre os produtos industrializados, em especial sobre os manufaturados, a redução do déficit da balança de manufaturados, objeto de vários encontros e várias conversas entre nós também, é de US$ 109,5 bilhões em 2014 para US$ 71,9 bilhões em 2015. Então, houve uma expressiva redução de cerca de 30% no déficit da balança comercial de produtos manufaturados. Vamos seguir um pouquinho. E aqui nós passamos a falar sobre os principais crescimentos das exportações de manufaturados. Eu acho que tinha uma pergunta aí... Me desculpem, acho que você havia pedido e eu pulei aqui. Diga, meu caro. Desculpem, só uma dúvida. O senhor falou sobre o impacto do preço das commodities, caiu 40%, minério de ferro, petróleo, etc. Do outro lado, a gente teve o dólar quase 50% mais alto também, um meio que um contrabalança o outro, talvez não de forma adiada. Eu queria saber qual o peso que o senhor atribui a melhora de saldo comercial ao dólar e o que a gente pode esperar disso para 2016 também. Obrigado. Eu vou dividir a minha resposta primeiro no efeito do câmbio, da desvalorização cambial nas exportações no ano de 2015. Nós sempre compartilhamos com vocês que, obviamente, a desvalorização cambial impulsiona as exportações brasileiras, em especial as exportações de produtos manufaturados. Mas esse processo, obviamente, toma tempo. O comportamento dos produtos é diferente. Enfim, o comportamento de cada grupo de produto em relação à desvalorização cambial é diferente. Nós temos, sim, sinais de recuperação, sinais de impacto positivo do câmbio sobre as exportações em alguns setores, nos automóveis, nos têxteis. Alguns setores já reportaram para o governo algum impacto. Mas há dois fatores fundamentais para que esse impacto seja sentido de forma permanente. Em primeiro lugar, o próprio tempo. Esse processo toma tempo. Então, nós precisamos esperar estudos internacionais que apontam três anos como um período médio para que as exportações respondam ao câmbio. Enfim, como eu disse mais uma vez, tudo depende de cada grupo de produto. E o principal é, talvez, a estabilização do patamar cambial. Mais importante que o patamar é, na verdade, a estabilização do câmbio, que é o que garante ao exportador a previsibilidade necessária para o planejamento dos seus negócios, das suas vendas e para o aumento das suas exportações. Então, eu diria que houve impacto do câmbio sobre as exportações, houve impacto parcial do câmbio sobre as exportações brasileiras em 2015. E para 2016, a gente deixa para o cenário de 2016 daqui a pouco. Posso fazer uma pergunta também? Claro. Onde é que vai? Rosana, Correio Brasilense. Duas coisas. Primeiro, com relação à participação dos industrializados do total exportado. Há quanto tempo não ficava acima de 51%? Desde quando? E com relação... Você fala assim, está tendo um aumento do volume, mas, quando a gente olha para os países, a queda é generalizada para todos os destinos. Então, até que ponto esse saldo é positivo por conta da queda das importações, mais do que aumento realmente das exportações? Porque o impacto do câmbio pesou muito, como o senhor já disse, mas quanto que as importações impactaram também? Porque, quando você olha, houve aumento, redução do déficit de importados, até que ponto isso não foi decorrente da queda das importações, dos importados, do que aumento específico de exportações de produtos manufaturados. Porque o Brasil está perdendo mercado. Ele perdeu o mercado. E continua perdendo o mercado e vai perder participação também do total das exportações globais. Você gostaria de só comentar sobre isso. Bom, eu, mais à frente, também mostraria uma comparação das exportações brasileiras frente às exportações. E, na verdade, o comportamento do comércio mundial. Destacando os 30 principais países, exportadores e importadores. E aí nós teremos uma ideia melhor sobre essa comparação. Eu não afirmo que o Brasil está perdendo mercado. Veja bem, o Brasil está perdendo mercado em alguns produtos, em outros está ganhando mercado. Uma vez que há uma queda generalizada nas exportações e nas importações mundiais, como eu demonstrarei à frente. Agora, o que eu quero destacar aqui é que superávit comercial, superávit na balança comercial, é sempre positivo. Uma vez que isso impacta, uma vez que o superávit comercial impacta positivamente nas contas externas do país. Então, como eu disse, 50%, mais da metade, na verdade, da redução do nosso déficit em transações correntes se deve ao resultado expressivo, ao superávit expressivo comercial que o Brasil registrou em 2015. Então, isso é sempre positivo. É óbvio que nós queremos, para os próximos anos, registrar superávites comerciais com crescimento de exportações. E é nisso que nós apostamos. E eu te explicarei um pouquinho mais à frente também no porquê nós apostamos nisso. Vamos seguir, pessoal? Vou falar que somente em 2014 a participação dos industrializados foi abaixo de 50%. É tradicionalmente acima dos 50%. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nos principais crescimentos das importações de manufaturas. Antes de entrar no quadro, e aí estão os dados todos para que vocês possam analisar e refletir, eu queria fazer um destaque especial que não está no quadro, que são os veículos. Aqui no quadro nós agrupamos apenas produtos. E aqui eu fiz um destaque um pouco mais amplo com veículos com aumento, que registraram aumento de 12% de exportações em termos de unidades exportadas, aumentos expressivos para México de 76%, também para Uruguai 13%, Argentina 6%. Então, aqui eu me refiro aos veículos, exportações brasileiras de veículos. E aqui eu gostaria de aproveitar para destacar a ação firme do governo na assinatura de acordos automotivos com todos esses países, o que certamente colaborou para esses resultados, e apontar para uma perspectiva muito positiva, em especial para estes produtos, para o ano de 2016. Inclusive, em relação à Colômbia, país com o qual nós também firmamos um acordo automotivo durante o ano de 2015. Em 2015, com a Colômbia, nós tivemos uma queda de exportações. Para 2016, nós apostamos em um aumento de exportações, obviamente, em função também do nosso acordo automotivo com esse país. Então, aqui nós listamos uma série de produtos, aviões, automóveis de passageiros, enfim, veículos de carga, centrifugadores, partes de motores, papel, cartão, veículos e materiais para vias férreas, enfim. E aqui é apenas para informação, e se houver, obviamente, algum interesse específico, nós podemos abrir e detalhar. E aí, mais uma vez, eu aponto para uma perspectiva geral positiva para 2016, é como eu explicarei mais à frente com detalhes, mas quero adiantar aqui, quando eu falo de crescimento de exportações de manufaturados em 2015, uma pesquisa feita pela CNI, que vocês conhecem, que apontou que 57% das indústrias que exportaram em 2015, então nós estamos contabilizando todas essas, todos esses produtos já exportados, que pretendem aumentar as vendas externas em 2016. Então, isso, mais uma vez, aponta para a perspectiva, para a expectativa de aumento das exportações em 2016, em especial de produtos manufaturados. Vamos dar uma olhadinha nas exportações brasileiras, com base nos principais blocos econômicos. Aqui registramos quedas para todas as regiões, mas tivemos aumentos para vários países em regiões específicas. Claro que aqui nós poderíamos passar uma tarde, mas só para dar alguns exemplos para vocês. Na Ásia, nós tivemos crescimento para o Vietnã, para a Malásia, para Bangladesh. Na União Europeia, Hungria, Irlanda e Polônia. Na América Latina, o Peru, por exemplo. Na África, África do Sul, Tunísia, Senegal. No Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita e Iraque. Apenas alguns países dentro de regiões específicas que o quadro não capta, mas que é importante que vocês conheçam, que houve, sim, aumento de exportações brasileiras. E gostaria de fazer dois destaques especiais. O primeiro, em relação à Argentina. A queda das exportações para a Argentina vem se reduzindo ao longo dos últimos anos. Em 2014, nós tivemos uma queda de 27% e a queda final, no ano de 2015, é de 9%. Então, nós temos, sim, uma perspectiva positiva para o futuro e, obviamente, com uma incerteza sobre o desempenho da economia argentina, mas com o reconhecimento de que a eliminação das barreiras comerciais ajudará na recuperação do comércio bilateral. Por favor. Essa desvalorização de 40% do ano de Argentina não joga contra a gente? Mais uma vez. Há impacto, certamente, do câmbio. Para cada grupo de produto, esse impacto variará. E nós temos que observar o ano de 2015, de 2016, para vermos qual será o resultado final desses vetores de possível crescimento. Não é possível antecipar. Mas nós apostamos que, mesmo com a desvalorização cambial, nós temos tudo para aumentar as exportações brasileiras para a Argentina e também as importações brasileiras da Argentina, ou seja, todo o comércio bilateral. E meu segundo destaque vai para os Estados Unidos, mais uma vez apontando para o crescimento de produtos manufaturados, crescimento das exportações brasileiras de manufaturados para o mercado americano, de 2,2% ao final do ano. Estados Unidos, que é o principal destinatário das exportações brasileiras de produtos manufaturados. E destaque para os produtos aviões, partes e turbinas para aviação, os laminados e os materiais de construção em geral. Vários produtos, subprodutos dentro dos materiais de construção, mas esse certamente foi um segmento que cresceu muito para os Estados Unidos em 2015. Gostaria agora de mostrar para vocês o comportamento do aumento do número de empresas exportadoras e exportadores no Brasil. Em 2015, nós tivemos um aumento de 5,7%, o que significa que mais de mil empresas, 1.088 novos exportadores estão participando do mercado. E muito importante destacar, o que mais uma vez reforça a expectativa positiva em relação aos produtos manufaturados, que cerca de 80% desses novos exportadores exportaram exclusivamente produtos manufaturados. Então, nós tivemos um aumento de 5,7% no número de exportadores, são 1.088 novos exportadores, e, desses, cerca de 80% exportaram exclusivamente produtos manufaturados. Vamos seguir agora e começar a olhar o lado das importações. Aqui o primeiro slide já tradicional, as importações brasileiras por categoria de uso, registrando que a maior queda foi nos combustíveis, sai mais uma vez mostrando a importância desse produto para a pauta comercial brasileira, tanto do lado das exportações quanto do lado das importações, e o petróleo e derivados respondem por cerca de um terço da queda total de importações brasileiras. E queria destacar também a queda nos automóveis, de 33,8%. Vamos seguir para o próximo slide, olhando a importação brasileira por blocos econômicos, registrando queda em todas as origens. Aqui, um destaque, a maior queda, se nós analisarmos o quadro, foi a dos produtos provenientes do continente africano, que é o maior fornecedor brasileiro de combustíveis. Então, mais uma vez, a relação entre combustíveis e a pauta de importações brasileira, o que fez com que a maior queda se concentrasse na África. Agora, eu quero aproveitar esse slide para fazer um comentário sobre os saldos comerciais, as mudanças nos perfis de alguns saldos comerciais brasileiros, em função, já apresentei o lado das exportações agora, com as importações nós podemos verificar, por exemplo, um aumento do saldo comercial com a China, que passou de US$ 3,5 bilhões para US$ 5 bilhões em 2015. 3,3 bilhões em 2014 para US$ 5 bilhões em 2015. O aumento do saldo comercial com o Mercosul, com o Mercosul, US$ 6,5 bilhões em 2014 e US$ 8 bilhões em 2015. Destaco também a redução do déficit comercial com os Estados Unidos, que chegou ao patamar de US$ 8 bilhões em 2014 e fechou o ano de 2015 com US$ 2,4 bilhões. Destaco a redução do déficit comercial, por fim, com a União Europeia, que chegou a US$ 4,7 bilhões em 2014 e fechou o ano de 2015 com US$ 2,7 bilhões. Vamos seguir à frente. E aqui eu começo a comparar a situação da balança comercial brasileira com o que aconteceu de resto no mundo. com uma primeira constatação. 2015 foi um ano muito difícil para o comércio internacional como um todo. Se nós avaliarmos o conjunto dos 70 países que representam 90% do comércio internacional, do comércio mundial, ou seja, os maiores players do comércio internacional, nós notaremos que houve uma queda nesse conjunto de 11% nas exportações e 13% nas importações. Isso para o conjunto de 70 países que representa 90% do comércio mundial, ou seja, os países mais representativos, mais significativos. Desse conjunto total de 70 países, somente quatro países registraram aumento de exportações em 2015. E esses países foram Vietnã, El Salvador, Irlanda e Guatemala. Então, dos 70 países, dos 70 principais players, apenas quatro registraram aumento de exportações Vietnã, El Salvador, Irlanda e Guatemala. E, no lado das importações, apenas dois países registraram aumento de compras, aumento de importações. Esses países foram o Vietnã e as Filipinas. Então, é importante contextualizarmos o desempenho da balança comercial brasileira no que ocorre com o comércio internacional como um todo. E, neste slide, nós destacamos os 30 principais exportadores mundiais. E o Brasil, neste ranking, fica em vigésimo lugar em termos de desempenho. Só o Vietnã registrou o crescimento de exportações. Vejam bem. Dos 30 maiores exportadores mundiais, apenas o Vietnã registrou o crescimento de exportações. Alguns exemplos. A China caiu 3%. O México caiu 3,6%. Os Estados Unidos caíram 6,5%. A Alemanha caiu 11,6%. O Brasil caiu 14,1%, como nós já falamos. E alguns países caíram mais do que o Brasil. A Itália, por exemplo, 14,3%. Países baixos, 16,5%. A Índia, com 17,5%. A Austrália, com 21,5%. E a Rússia, com 32%. Só para mostrar o nosso desempenho, mais uma vez, comparado com o desempenho dos maiores exportadores do mundo. Agora, esse gráfico, esse slide, se refere a valores exportados. E aqui, mais uma vez, eu gostaria, no próximo slide, de olhar com vocês o comportamento das exportações mundiais em termos de quântum, de quantidades, de volumes. E, neste ranking, a posição do Brasil ganha destaque. Em primeiro lugar, é importante destacar que o FMI projetou um crescimento, em 2015, de 3,1% para as exportações mundiais como um todo, em volume. E, como eu já compartilhei com vocês, o Brasil cresceu 10%, 10,1%, portanto, mais que o triplo das exportações mundiais projetadas pelo FMI. Obviamente, nós não temos os dados consolidados de todo o mundo, sequer desses 30 principais players fechados. Nós, certamente, voltaremos com esses dados fechados, mas, até a nossa última análise, cerca de outubro, em cerca de outubro, quando nós tínhamos um conjunto de dados bastante completo, nós verificávamos que essa era, efetivamente, a média de crescimento no mundo. E nós pegamos, olhando para o slide agora especificamente, o mesmo conjunto dos 30 principais exportadores do mundo. E, neste conjunto dos 30 principais exportadores, apenas o Vietnã aparece na frente do Brasil. O Brasil vem em segundo lugar com um crescimento de 10,1%, o que reforça, mais uma vez, a expectativa positiva para o nosso ano. Em termos de volumes, as exportações brasileiras, em 2015, representaram, ou, na verdade, mostraram bastante dinamismo. E agora nós fechamos com o destaque de 2015 e, finalmente, o cenário para 2016. Em termos de destaque de 2015, superávit comercial de R$ 19,7 bilhões no ano, o que contribuiu para as contas externas do país. Superávit de dezembro, de R$ 6,2 bilhões, que representou um recorde histórico para valores mensais. O crescimento de 10,1% das quantidades exportadas, o triplo da média mundial. Recordes nos volumes exportados de vários produtos, como soja, minério de ferro, petróleo, milho, celulose e carnes de aves. O crescimento do número de exportadores, mais 1.088 exportadores. A redução do déficit de manufaturados, uma redução de US$ 37,6 bilhões, com destaque para o crescimento das exportações brasileiras de manufaturas para os Estados Unidos, o nosso principal mercado para esses produtos, e para o crescimento das exportações de importantes setores, como veículos, aviões, laminados, planos, papel e cartão, partes de turbinas para aviação, máquinas para elevação de carga. Aqui, mais uma vez, apenas alguns exemplos e, quem quiser, nós podemos detalhar isso à frente. Finalmente, em termos de cenário para 2016. Em primeiro lugar, nós trabalhamos com a expectativa de saldo comercial de cerca de US$ 35 bilhões, conforme já havia sido antecipado pelo ministro Armando Monteiro. Trabalhamos com a expectativa de aumento de exportações brasileiras, especialmente de manufaturados. Trabalhamos com a taxa de câmbio média acima de 2015. Lembrando que a taxa média de 2015 ficou em R$ 3,34. A taxa média de 2015 ficou em R$ 3,34. E nós não fazemos e nem podemos fazer previsão de taxa de câmbio. Acho que a pergunta é para o prédio aí do lado. Não, nós não podemos. Mas, certamente, uma taxa de câmbio superior àquela registrada em 2015, o que favorecerá as exportações brasileiras. E esse, obviamente, é um dos principais motivos que nos fazem acreditar que nós teremos aumento de exportações no ano de 2016. Trabalhamos com a expectativa, na verdade, com a previsão da Conab de aumento da safra brasileira de grãos. A Conab prevê um crescimento de 1,5%. E, com isso, a safra brasileira de grãos chegará a 211 milhões de toneladas no ano de 2016. trabalhamos com a expectativa de estabilidade dos preços das commodities agrícolas. Obviamente, essa é uma variável que escapa totalmente ao controle do governo. da mesma forma que os preços das commodities minerais. Mas, em relação a essas, nós temos ainda um maior grau de incerteza. Então, se nós apostamos na estabilidade dos preços das commodities agrícolas, no caso das commodities industriais, nós trabalhamos com um cenário de maior instabilidade. E tudo isso, meus caros, num cenário de perspectiva também de baixo crescimento da economia e do comércio mundiais para 2016. Essa é a expectativa geral. E, se nós olharmos para as principais economias do mundo, nós veremos que há diversas incertezas, há muita incerteza sobre o crescimento da economia chinesa, há muita incerteza sobre o crescimento da economia argentina, um importante parceiro comercial brasileiro. Há uma expectativa de crescimento modesto da economia europeia. E, por fim, aí a nota positiva e distoante, há uma expectativa de manutenção do crescimento econômico dos Estados Unidos, que é, mais uma vez, repito, o principal destino das nossas exportações de manufaturados e que também auxiliará no aumento das nossas exportações de produtos manufaturados. Então, obviamente, o resultado do ano de 2016 será a soma de todos esses fatores e vetores. E aí, obviamente, ao longo do ano, nós vamos estar aqui juntos avaliando o que está acontecendo. Mas, certamente, nós trabalhamos com a expectativa de aumento de exportações. E, por fim, o elemento final, para que nós tenhamos a confiança nesse aumento de exportações, é, obviamente, a implementação das ações previstas no Plano Nacional de Exportações, em especial aquelas que dizem respeito à facilitação de comércio. Em 2015, nós já tivemos diversos avanços no nosso Portal Único de Comércio Exterior, o que já está auxiliando nas operações de comércio exterior do país. E, em 2016, nós teremos um ano decisivo com a entrada em funcionamento do novo fluxo simplificado de exportações, o que reduzirá ou começará a reduzir prazos e custos nas operações de exportação brasileiras. E, além das medidas de facilitação de comércio, depositamos uma forte expectativa nas ações de negociações comerciais. Nas negociações comerciais já negociamos diversos acordos comerciais ao longo de 2015 e vamos ampliar esses esforços e, certamente, chegar a novos acordos no ano de 2016. Portanto, como somatório de todas essas forças, mais uma vez, acreditamos no aumento de exportações em 2016 e um saldo comercial de cerca de US$ 35 bilhões. Oi, Gabriela. Secretário, você está falando de acordos comerciais. O Brasil fechou com Colômbia, com Uruguai, automotivo. Eu queria saber o peso desses acordos, o que vai ser feito em 2016 e o que se pesa dentro dessa projeção de R$ 35 bilhões para esse ano? Só os acordos. Nós assinamos diversos acordos comerciais em 2015. Além dos acordos automotivos com a Argentina, México e Colômbia, Colômbia e Uruguai, nós assinamos vários acordos na área de investimentos, acordos de cooperação e facilitação de investimentos. E aqui, uma observação muito importante, investimento e comércio são dois lados da mesma moeda. Ao incentivarmos investimentos estrangeiros brasileiros, na verdade, investimentos brasileiros no exterior, nós estamos automaticamente incentivando exportações brasileiras. Mas, numa perspectiva de mais curto prazo, os acordos automotivos são aqueles que prometem gerar o maior resultado. No caso desses mencionados, da Colômbia, que ano que vem, na prática, as cotas negociadas no acordo com a Colômbia representam livre comércio, uma vez que o volume, a expectativa de volume exportado a ser exportado para esse país e, certamente, estará compreendido entre as cotas acordadas com tarifa zero. Então, nós achamos que isso já impulsionará de cara as exportações brasileiras, impulsionará imediatamente as exportações brasileiras para esse país. O mesmo se aplica a México, a Argentina, que é um parceiro fundamental, e ao Uruguai. Para o próximo ano, há desafios fundamentais. O principal deles, mais uma vez, a negociação ou a conclusão das negociações Mercosul-União Europeia. O Brasil, o Mercosul, melhor dizendo, já tem a sua oferta pronta e trabalhamos com a expectativa de trocar as ofertas e finalizar o processo negociador. Tudo depende, neste momento, do agendamento, de datas e da sinalização, na verdade, de parte europeia, para que as negociações possam prosseguir. Além das negociações, não, não, não. Nós esperamos concluir esse acordo em 2016. A mesma coisa, a troca de ofertas e, se trocarmos a oferta, por que não, a conclusão do acordo? Além disso, não. Nós sinalizamos aos europeus que gostaríamos de ter trocado as ofertas até o final do ano de 2015. Agora, nós trabalhamos com a expectativa de que possamos trocá-las no máximo até o final de março, no máximo até o final do primeiro trimestre. E, mais uma vez, isso depende de um gesto, de uma decisão da União Europeia. E, além das negociações com a União Europeia, eu destacaria as negociações com o México. Nós, agora, no mês de dezembro, já realizamos a troca de ofertas inicial com o México e o prazo previsto, aí sim, nesse processo negociador, nós temos um prazo. O prazo previsto para a conclusão do processo negociador com o México é o mês de julho. Então, essas negociações certamente podem trazer um resultado mais rápido para as nossas exportações. Acordo com o México é um acordo amplo, um acordo comercial expandido em todas as áreas. A ampliação dos bens cobertos pelo acordo que nós já temos com o México. E, além disso, investimentos, serviços, compras governamentais, propriedade intelectual, entre outros temas. Ou seja, todos os temas que um acordo comercial moderno de última geração possui. E, apenas um movimento, desculpe, nós também estamos trabalhando para antecipar os cronogramas de desgravação com os países todos da Aliança do Pacífico, da Bacia do Pacífico. Com o Peru, nós estamos negociando um acordo que compreende a antecipação do livre comércio, mas também compreende serviços, investimentos, compras governamentais e facilitação de comércio. O mesmo se dá em relação à Colômbia. Nós também estamos trabalhando para antecipar o livre comércio. E, em grande parte, já conseguimos fazê-lo, porque os acordos firmados em 2015, nas áreas automotiva, têxtil e siderúrgica, já representam essa antecipação do livre comércio para importantes produtos da pauta bilateral. E, por fim, em relação ao Chile, assinamos o acordo de investimento também e pretendemos assinar um acordo de compras. Então, o movimento é de ampliação dos temas cobertos pela rede de acordos, ampliação da rede de acordos brasileira, ampliação dos temas cobertos por essa rede e ampliação dos produtos cobertos por esses acordos. Essa é a direção com a qual nós estamos trabalhando. É, secretário. O Brasil é muito criticado por ser muito fechado e ter poucos acordos de livre comércio com o resto do mundo e que, na verdade, perdeu a janela de oportunidade para entrar nos grandes acordos globais. Investiu erradamente ou equivocadamente na Rodada Doha e também, nesse acordo que nunca sai do papel, União Europeia e Mercosul. E, com isso, ele ficou à margem dos grandes acordos globais, visto que existe aí o Acordo Transpacífico, que o Brasil está à margem disso e pode perder bilhões por conta disso. Gostaria que o senhor falasse como é que isso daí já é um primeiro passo para tentar tirar o atraso, mas isso é muito pouco perto do que é realmente necessário para que o Brasil se insira nesse cenário de competitivo, porque ele não é competitivo, tem uma mão de obra cara, tem muito imposto sobre investimento, tem muito imposto sobre exportação também. Gostaria que o senhor comentasse. Perfeito. O Plano Nacional de Exportações, lançado no dia 24 de junho de 2015, trouxe todas as diretrizes da ação do governo brasileiro em relação à negociação de acordos comerciais. Lá, nós fomos muito claros ao dizer que o Brasil negociará acordos em todas as frentes, seja na frente multilateral, porque o OMC sempre foi, é e continuará sendo fundamental para o Brasil, seja na frente bilateral, seja na frente regional. Não há, enfim, os foros não são excludentes, esses foros de negociação não são excludentes, não há opções excludentes no comércio internacional. E é isso que nós estamos praticando no ano de 2015. Nós mostramos que nós estamos implementando as ações previstas no Plano Nacional de Exportações na prática, com todos esses acordos que eu mencionei e com os novos acordos que vêm no próximo ano. Há uma intenção, um desejo do governo brasileiro e do Mercosul de iniciar um processo negociador com o Canadá. Nós temos uma consulta pública sobre o Canadá. Há também a intenção e o desejo de iniciarmos um acordo, a negociação de um acordo comercial com o EFTA, um Bloco Econômico Europeu, que compreende países como Suíça e Noruega. EFTA. EFTA. Mercosul. E esse desejo de ampliação da rede de acordos do Brasil e do Mercosul foi, então, plasmado no Plano Nacional de Exportações e reforçado nas últimas reuniões do Mercosul, na reunião agora realizada no Paraguai e agora sob a liderança da presidência pró-tempore do Uruguai no primeiro semestre de 2016, nós decidimos, foi decidido que nós daremos uma ênfase fundamental, uma ênfase muito importante em relação às negociações dos acordos, especialmente dos acordos extra-regionais. E é com essa realidade que nós estamos trabalhando. Secretário Eduardo Cúculo da Folha, eu queria saber, com essa queda, tanto na corrente de comércio nos últimos anos como nas exportações, como é que fica a posição do Brasil relativa no comércio mundial? Quanto a gente perdeu de participação? Com esse tratado de 2015, como deve ficar essa participação com o número ainda não fechado? O problema é justamente esse. São poucos os países do mundo que divulgam as estatísticas de comércio exterior com a velocidade que o Brasil divulga. Então, nós temos dados de pouquíssimos países fechados e nós estamos aguardando o fechamento justamente para vermos qual será a posição brasileira, enfim, e onde nós estaremos. Eu não sei precisar nesse momento ainda. que, como um todo, não dá para dizer que o Brasil perdeu participação com esse resultado de 2015, mas ele já vinha perdendo de 2013, 2014. Nós ainda não podemos afirmar, nós realmente precisamos dos dados fechados, eu não quero antecipar nada que eu não tenha realmente aqui total segurança para falar. Então, eu prefiro comentar isso um pouco mais à frente. Quando é que nós, provavelmente, teremos os números fechados para que nós possamos fazer essa comparação? Março. Março. Março, abril. Infelizmente, essa é a realidade, algo que, enfim, diz respeito às autoridades, enfim, estatísticas dos outros países. No caso do Brasil, que eu saiba, apenas Brasil e Coreia do Sul fazem divulgação semanal dos dados da balança. divulgação um dia após, no primeiro dia útil do ano, eu acho que somos nós. Então, nós temos realmente o que esperar. Não. Talvez assim, alô? Muito bem. Desculpa que uma colega está saindo aqui. Não, só uma coisa, o primeiro que eu te perguntei é sobre se vocês já estão vendo os sinais de que, pela recessão que estamos vendo aqui no Brasil, produtores locais, indústrias, estão se enfocando mais em exportações e que isso também é um fator que poderia ajudar nessa recuperação das exportações de 2016. Olha, o movimento em prol das exportações, ele deve ser, ele é explicado por diversos fatores. Talvez o principal fator seja a oportunidade trazida pela desvalorização cambial. Acho que esse talvez seja o principal fator que nos mostra o caminho, enfim, e o desejo dos exportadores, dos empresários brasileiros de exportar cada vez mais. Sem dúvida alguma, a redução da atividade econômica no Brasil influi, influencia na opção do empresário pelas exportações. Não é um único fator, mas, seguramente, é sim um fator importante. Algum outro fator que você queira destacar? Eu acho que é basicamente isso. Secretário. E, obviamente, claro, a prioridade atribuída pelo próprio governo, que está trabalhando com muito afinco em todas essas ações do Plano Nacional de Exportações e tentando destravar mercados, fazer novos acordos, facilitar o comércio, o que mostra também que é um caminho seguro para os empresários do setor privado brasileiro. Então, secretária, nesse caminho seguro, ele tem sido o único caminho, né? A única coisa boa que a gente está vendo na economia brasileira hoje é o comércio exterior, é o efeito benigno do ajuste feito pelo mercado no câmbio no comércio exterior. E o senhor ressaltou aí a importância dele para a redução do déficit de transação corrente. Ou seja, resumindo, a única coisa boa. Isso é capaz de reverter a recessão brasileira? Até quanto a exportação é capaz de fazer isso? Olha, o comércio exterior sempre foi importante para a economia brasileira. O nosso desafio agora é, com a oportunidade dada pela desvalorização cambial, pela decisão tomada pelo governo brasileiro de incentivar cada vez mais as exportações, nosso grande desafio é fazer com que o comércio exterior seja uma estratégia efetivamente central, não só para o governo, mas também para o setor privado brasileiro. Esse é o nosso grande desafio. Nós sempre dizemos que quem exporta é mais competitivo, à luz da realidade do mundo, quer dizer, da fragmentação da produção mundial, das cadeias globais de valor. cada vez mais a competitividade de um país é função direta do grau de participação, do grau e da qualidade da participação desse país no comércio internacional. Esse é o nosso grande desafio. O Brasil, por questões históricas, por razões históricas, sempre foi um país que cresceu olhando para dentro. Não há nenhuma crítica em relação a essa estratégia de crescimento. Até porque o Brasil, ao longo de sua história, quase sempre apresentou crescimento econômico. O que nós temos agora é que agregar a estratégia do comércio exterior e torná-la definitiva e central. E nós temos a grande oportunidade para fazer isso agora. Se você me perguntar, não é capaz de obter essa decisão? Não, eu não... Enfim, aqui eu tomo conta do comércio exterior. Eu posso lhe dizer que ele é importante para a economia brasileira e que nós estamos trabalhando para que ele seja cada vez mais importante. Eu não posso quantificar. O único dado que eu tenho é do papel do comércio exterior como na redução do déficit de transação da conta corrente, transações correntes. Está bom? Godinho, uma coisa mais aqui. Sobre esse grupo de trabalho para o setor siderúrgico, o setor de aço, como é que está isso? Porque em um momento se falou que eles poderiam anunciar medidas em dezembro de 2015. Já estamos em janeiro. Como que vai isso? A decisão ainda não está tomada. Mas o grupo já está formado? Quando vocês esperam que possa haver algum anúncio? Sim, sim. O grupo... Eu não tenho previsão. Eu não tenho previsão. A decisão não está tomada, isso eu posso lhe dizer com segurança. O grupo está estudando a questão e esperamos que em breve a decisão possa ser anunciada. Mais uma vez, muito obrigado a todos e um feliz 2016. Obrigado, gente. E nós acompanhamos ao vivo a divulgação do balanço, dos dados da Balança Comercial Brasileira de 2015. Vamos ver os principais números, então, da Balança Comercial do ano passado. As exportações totalizaram 191 bilhões, passaram de 191 bilhões de dólares. Já as importações, 171 bilhões de dólares, 450 milhões de dólares. Daí a gente tira o superávit, que é a diferença entre as exportações e as importações. Deu um valor de 19 bilhões de dólares, superou 19 bilhões, mais ou menos 19 bilhões e meio de dólares. E é um número que o Ministério bateu muito na tecla. Foi o destaque, inclusive no Twitter do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior. Está dizendo aqui, em 2015, Balança Comercial registrou o superávit de 19 bilhões e 700 bilhões de dólares. Maior saldo comercial desde 2011. Ou seja, nos últimos quatro anos, o maior saldo, o maior valor do saldo comercial, desse valor do superávit, que é o valor usado para pagar os juros da dívida. Outros destaques também, outros dados, além ali dos nossos, que estão aqui no Twitter do Ministério. Olha, 2015 teve o maior volume exportado na história do comércio exterior brasileiro, 637 milhões de toneladas. E o secretário falou isso durante a coletiva toda, que a quantidade foi algo importante no balanço das exportações brasileiras. Outro dado também do Twitter, participação dos produtos industrializados do total de exportações foi de 51%. E agora a gente pode até voltar lá no Ministério, porque a gente vai acompanhar uma entrevista coletiva, um quebra-queixo, com o secretário de Comércio Exterior. Vamos lá. 7 bilhões de dólares, o que reverteu o déficit comercial de 2014 e contribuiu para as contas externas do país. Houve, na verdade, crescimento das quantidades exportadas no ano de 2015, mas esse crescimento foi mitigado pela queda dos preços, em especial dos preços das commodities internacionais, e isso fez com que o resultado final das exportações indicassem uma queda. Para 2016, nós trabalhamos com a expectativa de aumento das exportações e, a partir do aumento das exportações, o aumento do superávit comercial brasileiro para a casa dos 35 bilhões de dólares. Agora, o secretário, o senhor falou sobre o mês de dezembro, que é o melhor, né? O que o agronegócio representou nisso? O agronegócio é um setor fundamental para a economia brasileira e, obviamente, para as exportações brasileiras. No ano de 2015, nós tivemos recordes expressivos, recordes históricos em vários produtos importantes, tais como a soja, as carnes de frango, a celulose, entre outros produtos. Mas, como eu já registrei, a queda de preços fez com que o resultado final das exportações desses produtos fosse negativo. Isso não tira o mérito do recorde de exportações em termos de volumes em todos esses produtos. No mês de dezembro, em especial, o milho registrou um forte aumento, o que tornou esse produto um dos destaques da balança no mês de dezembro. Quer dizer, os embarques aumentaram e isso é o que deu essa contrabalança, né? Os embarques aumentaram ao longo de 2015 e o resultado final só não foi mais positivo em função da queda de preços. Mas é importante registrar que, em função da desvalorização cambial, a rentabilidade do exportador não foi prejudicada e, certamente, nós teremos mais exportações em 2016, mais produção em 2016. E, mais uma vez, o agronegócio contribuirá de forma decisiva para a balança comercial brasileira no próximo ano. O Ministério da Agricultura divulgou que o agronegócio representa 46% das exportações. Vocês mantêm essa informação, secretário? Isso, essa é exatamente essa informação. Nós temos, neste ano, a reversão do que ocorreu no ano de 2014, quando tivemos a participação das exportações de produtos manufaturados abaixo dos 50%. Como costuma ocorrer ou como ocorre historicamente, as exportações de manufaturados superaram os 50% e, neste ano, fecharam com 52% do total. Há também operações especiais, portanto, o valor de exportações do agronegócio ficou na casa dos 46%. Secretário, apesar, então, da queda no preço das commodities e do cenário interno adverso, a que o senhor atribui, então, saldo positivo de mais de R$ 19 bilhões? O saldo positivo é função direta, em primeiro lugar, da desvalorização cambial, que já começa a surtir efeitos em alguns produtos importantes para a nossa pauta de exportações, como aviões, como veículos, entre outros produtos. E o câmbio, certamente, foi um fator importante para o resultado no ano de 2015. Além disso, nós lançamos o Plano Nacional de Exportações e adotamos uma série de medidas, em especial nas áreas de facilitação de comércio e de acesso a mercados, com destaque para vários acordos comerciais assinados em 2015, acordos automotivos, acordos de investimento e, para 2016, com a implementação de novas ações do Plano Nacional de Exportações, nós temos a certeza de que nós poderemos trabalhar com um cenário de aumento de exportações. E, secretário, por que o milho está sendo grande destaque agora? O milho vem sendo um produto importante para as exportações brasileiras nos últimos anos. Neste ano, em especial, a safrinha entrou de uma forma muito positiva e nós, como eu já registrei, esse ano terminamos com um recorde histórico nas exportações desse produto. Muito obrigado, pessoal. Qual era a pergunta que você queria fazer? Qual a influência da atividade econômica brasileira no resultado final da nossa pauta de 2015? A redução das importações brasileiras em 2015 pode ser explicada, em primeiro lugar, por uma forte redução nas importações de petróleo e derivados. O Brasil é um importador líquido destes produtos e a queda apenas neste grupo representou cerca de um terço da queda total de importações. Os restantes dois terços de queda, obviamente, são função direta da redução da atividade econômica no país, o que, por outro lado, contribuiu para que nós pudéssemos registrar um superávit expressivo de 19,7 bilhões de dólares, o que contribuiu para as contas externas do país. Obrigada, Segredo. Obrigada. A gente acompanhou a entrevista coletiva, o quebra-queixo, do secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho. Ele falou algumas informações importantes, repetiu algumas e falou principalmente sobre as causas desse superávit. A gente ressaltou o câmbio que foi favorável para as exportações com o dólar valorizado em relação ao real e também aos programas, também destacou os programas de exportação do governo brasileiro que facilitam a exportação das empresas brasileiras. Voltando também à questão do superávit, esse valor de 19,6 bilhões de dólares, valor que foi recorde, valor que foi recorde para os últimos quatro anos, maior dos últimos quatro anos. Foram vários os comentários aqui no Twitter do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Falando também sobre uma previsão também para o 2016, quanto ficaria isso? O secretário falou durante a entrevista e também está aqui no Twitter do Ministério. Daniel Godinho, a expectativa de saldo comercial para 2016 será de 35 bilhões de dólares. Aí quase o dobro, um pouquinho menos que o dobro que seria este ano. Outros dados interessantes aqui no Twitter do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dizendo que em 2015 o crescimento no número de exportadores foi de 5,7%. Dos 1.088 novos exportadores, 80 deles venderam produtos manufaturados. Bom, essa foi a nossa cobertura sobre a balança comercial. Ah, e antes disso, vamos falar sobre os setores de destaque. Temos ali, tem os setores de destaque milho, engrãos, aviões e automóveis. E também temos os nossos parceiros comerciais de destaque, que são a China, os Estados Unidos e a Argentina. Agora sim, a gente termina a nossa transmissão e você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.